Boa noite! Está no ar o The Brazilian Show. No ar todos os sábados às 8 da noite. Alguma coisa está errada por aqui. Mas devemos continuar. Algo extraordinário está acontecendo na cidade. As pessoas estão tão felizes com o programa de rádio que estão até gravando com seus celulares. Temos imagens. Acompanhe. Bruno e Bel mandando muito bem. Galera, vamos sintonizar 88.3. Finalmente! Mas vamos de música, não é? Vamos com Eduardo e Mônica do Legião Urbana. Algo de errado está acontecendo aqui, você não acha? Ah, sim! Eu sei o que é. Nós deveríamos estar na rádio, não na TV. Ué, que horas são? Uau! Corre, Bela! Estamos atrasados. Boa noite! Boa noite! Ok. Ok. Let's do it. No laugh! Eu não vou fazer isso. Não! Eu quero meu café. Não! Não! Não vai! Não vai! Não vai! O que você acha? Eu quero meu café. Não! Não vai! Eu quero ir! Não! Não vai! Tchau!